Olá, sou a Minca, essa do meio, na foto. Junto com as Mônicas, a Mônica Borba e a Mônica Renardi, fundamos os Cinco Elementos. A gente se conheceu nos meados dos anos 80, através da Projureia. Foi o Roberto Bandeira que nos apresentou, ele conhecia cada uma de nós de uma história e achou que a gente podia ser a equipe de educação ambiental da Projureia. No fim, deu tão certo que a gente continuou fazendo programas de educação ambiental juntas. Era um prazer enorme trabalhar com as Mônicas, era uma produtividade ímpar, uma completava a outra. Foi muito interessante essa sinergia. Eu fiquei nos Cinco Elementos até 2005, depois segui para outra ONG. O interessante era a metodologia que a gente montava para cada programa, para cada desafio. E parece que a coisa deu muito certo porque ganhamos mais de 10 prêmios com o nosso trabalho. Tivemos grandes conselheiros, grandes amigos colaboradores. Quero citar a Tereza Rego, a Patrícia Otero. Nossa, tanta gente nos acompanhou. O Cezinha, César Pegoraro. Como conselheiros tivemos o Fábio Feldman, o Capô, o Fábio Cassino. O Fábio Cassino nos orientou em um grupo de estudos. Aqui tem umas imagens de alguns projetos nossos, maravilhosos. E hoje em dia, o Cinco Elementos vai completar 30 anos com uma nova logomarca. Segue com muito vigor na educação, com novos personagens. Desejo uma vida muito, muito longa aos Cinco Elementos, que continue abrindo caminhos. Desejo uma vida muito, muito longa aos Cinco Elementos. Desejo uma vida muito, muito longa aos Cinco Elementos. Desejo uma vida muito, muito longa aos Cinco Elementos.